Passa uma aranha, não tô vendo. Vou entrar no prédio. Caiu. Foi infectado. Embaixo no trator. Portinha no primeiro andar. Dois. Caíram dois. Na janelinha embaixo da plataforma. Peguei um na sete lá. Mais um. A esquerda lá. Avançando por trás. Esse foi. Aqui os dois. Ah, matei sim. Acho que é de player. Ah não, é de player. Não vou no ar pra ficar esperto. Vou atacar uma flecha. Quero chamar muita atenção. Se tiver alguém aqui. Peguei um. Contato na frente. Contato na frente. Vou ver aí, Spock. Vai, vai. Abate. Vamos lá. Tô fazendo missão. É meu serviço, tá ligado? Porra, vocês vão vir tudo atrás de mim. Vamos lá. O que é isso? Da vô! O que é que é? O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá bom. Tem o plano final da metadeira. Aprendi a dar hipfire nesse jogo Corredor peguei Tem mais da 5 Tem um dentro e um baixo Escreve play Na plataforma no final aqui do buraco Do corredor Tem um no buraco Buraco da 7 Cuidado Aprendi